São Sebastião é um santo da igreja católica, mártire, ele entregou sua vida em defesa da fé e dos cristãos. São Sebastião viveu na época do Império Romano, então ele nasceu na França, mas acabou vivendo na Itália. E na Itália ele seguiu carreira militar, chegou a ser capitão da guarda pretoriana, ou seja, da guarda do imperador, e naquela época não se podia professar a fé cristã. Então todos aqueles que professavam a fé cristã e não a fé no imperador, eles estavam sujeitos a esta pena de lesa majestade que acarretaria a morte. E quando o imperador descobriu que ele protegia os cristãos, utilizando-se até mesmo da função de capitão da guarda pretoriana, quando ele descobriu que ele era cristão, então foi aplicada a pena de ser morto por flechas. Num primeiro momento ele não morre, as flechas atingem ele, ele é deixado lá para sangrar até a morte, mas aí os cristãos, a comunidade cristã da época o encontra, leva para a casa de uma família lá, ele recupera as suas forças, como era um soldado, um guerreiro, então era um homem muito forte, e quando ele torna novamente a ter saúde boa, ele vai até o imperador e insiste com o imperador, que o imperador não podia continuar matando os cristãos. E neste momento o imperador manda que flagelem ele, mandou açoitar até a morte São Sebastião, e daí desta vez ele veio a morrer. São Sebastião é padroeiro de Alto Garças, e para celebrar esta data importante, a comunidade católica está preparando uma solenidade para o dia. No dia do padroeiro é uma missa solene, então a participação é obrigatória para todos os cristãos católicos da nossa cidade. Como que vai funcionar essas celebrações aqui no nosso município? Isso, então na sexta-feira dia 20, lá na imagem da entrada da cidade, às seis e meia da tarde, nós iremos partir em procissão na direção da nossa Igreja Matriz. Chegando aqui na Igreja Matriz, teremos a missa solene, presidida pelo nosso bispo Dom Maurício. E no domingo, nós teremos a nossa festa, o nosso almoço do padroeiro. E como que vai funcionar esse almoço, padre? O almoço vai funcionar da seguinte maneira, no valor de 30 reais, a pessoa pode vir, se servir à vontade, e as fichas de refrigerante, bebidas, cerveja, água, e também os brinquedos no valor de 5 reais. E sempre importante, como o senhor deixou claro, é uma celebração que é necessária a participação do fiel católico. Exatamente, nós alimentamos a nossa fé nesta participação cotidiana na Santa Missa. E um momento importantíssimo para a nossa cidade é a solenidade, a Missa Solene do Padroeiro.